Aplausos Marisa, tendo em conta as sessões de um parlamento, isto é a PINET. Estou-te a dizer. Esperamos. Vai, Catlinas. Vamos começar com uma pergunta que é de resposta rápida e fácil. Como é que se resolve a abstenção? Como é que se resolve? É a paulada. Isto é resposta múltipla, não é simples, de maneira nenhuma. Tem que se resolver, mas seguramente não há paulada. Não é forçar ninguém, não sou a favor do voto obrigatório. Muito bem. Marisa, quando te criataste às presidenciais, quem é que era mais divertido? O Marcelo ou o Tino de Rãs? É difícil. É difícil, sinceramente, porque... Tirando aquele dia em que a equipa do Tino comeu a comida da minha delegação... Alto, espera lá. Isto é maravilhoso. Não, tirando esse dia, no final do debate, eu achava que tinha comida à espera, mas não. Tinha a comida toda. Foram ambos bastante divertidos, devo dizer. E acho que, aliás, o Tino teve expressões excepcionais, como, por exemplo, eu até posso ser o Messi, mas se ninguém me passar a bola, eu não posso jogar. É bom, muito bom. E eu achei ótimo, mas foram os dois divertidos. Muito bom. Marisa Matias, tens um amor de selfie? Não. E gostavas? Na realidade, nunca pensei num assunto, vou ser muito honesta. Mas hoje já me falaram disto tantas vezes que eu não sei as coisas que vamos a pensar. Marisa, qual é o prato que tu cozinhas melhor? Talvez feijoada. E por falar nisso, o que é que tu achas do pão? Queriam que eu falasse feijoada vegan? Não tenho nada contra. Nada, nada. Acho que deve haver um equilíbrio e seguramente conseguiria convidá-los para uma feijoada, cada um com as suas opções. Muito bem, muito bem. Mas o Tino não, que se não come tudo. Se não, o rapo está à esquivada. Não, o Tino não comeu. Isto tem que ser esclarecido. Foi a equipa do Tino. Porque o Tino estava no debate comigo. Ah, ok, ok. Portanto, também ficou sem jantar. Portanto, o Tino está no debate e a equipa do Tino está a rabar tudo o que tem do catering daquilo. É muito bom. É, sim. Que maravilha. Oh, Marisa, isto é uma resposta de sim ou não, se quiseres. É verdade que há eurodeputados portugueses que não fazem nenhum? Nem. Ah! É nem? É. Ai, bem, eurodeputados. São pessoas que, tal como tu, andam muito de avião, não é verdade? Uhum. O que é que tu fazes durante os voos? Já adormeceste assim, vai para cima de um estranho? Trabalhas, como é que é? A maior parte dos voos trabalho, mas já me aconteceu ter adormecido em cima de um ovo estranho, sim. Não me orgulho desse momento, mas pedi desculpa ao senhor. Ele diz, não faz mal, não. Mas a maior parte do tempo é trabalhar mesmo. Tirou-te 20 fotografias, certeza, e tu não usaste. É possível, é possível. Oh, Marisa, esta é a pergunta que todo o eleitorado português quer saber. Provavelmente esta pergunta vai resolver as próximas eleições. Na praia usas biquíni, triquíni, fato de banho ou é au naturel? Biquíni. Usas biquíni? Sim. Muito bem. Era só. Marisa Matias, tu achas que... Se o Bloco chegar ao governo, algum dia, gostavas de ser ministra de quê? Não quero fazer parte desse plano. Agora estou cinco anos dedicada a outra coisa e, portanto, se o Bloco chegar ao governo, terá seguramente muito bons e muito boas ministras. Nem sequer nunca pensei tal coisa. Desculpem lá, isto é uma seca, mas é verdade. Ana Gomes disse numa entrevista que tu davas uma ótima primeira ministra, concordas? Sim, eu concordo com a Ana Gomes. Sim. Eu agradeço a Ana Gomes, ela tem tanta confiança em mim, mas, sinceramente, mais uma vez, não é nada que eu vos possa dizer porque não pensei nunca nisso. Muito bem. Tens mais uma? Acho que era coisa para entrarmos em alta pressão, não é verdade? Podemos entrar em alta pressão. Marisa Matias, a alta pressão desta semana é muito especial, porque temos duas perguntas de duas pessoas que enviaram a sua questão para ti. Temos, vou já dizer de quem, vou. Temos uma pergunta do José Guzmão e uma pergunta da Rosinha. Rosinha sabe quem é, cara? Sabes quem é a Rosinha? Não. A Rosinha é o que leva no pacote. Aquela cantora do acordeão. Vive em Bruxelas. Desculpem, mas continuo sem saber. Mas também não é relevante. Não é relevante. Pou caso. Vamos ouvir primeiro a pergunta do José Guzmão. Bora lá. Ok. Encontro-me aqui neste cenário magnífico para recordar aquele que foi o momento mais negro do percurso cívico da Marisa. Uma piadinha sobre uma grande instituição do desporto português que teve, felizmente, o devido castigo. No último dia 26 de maio, os suportinguistas acorreram às urnas para castigar a Marisa, obrigando-a a passar os próximos 5 anos ao lado de um suportinguista empedernido. Esta é a questão que todo o povo português aguarda, é a de saber quando é que a Marisa virá a este grande monumento, prestar a devida homenagem e apresentar os seus agradecimentos. Muito obrigada ao José Guzmão pela sua pergunta que esteve à porta da Alvalada, a chover torrencialmente. Mesmo. E é que você vai ter para quando, Marisa Matinei? Bem, eu vou ter que ter uma conversa com ele, mas não é aqui agora. Exato. Portanto, quando? Eu, depois dessa piada que não teve piada do suporting, recebi logo como primeiro presente de aniversário, neste ano, um bilhete para ir ver um jogo do Porto ao Dragão, no qual não jogava o Benfica. E se o José Guilherme garantir que ele e os seus amigos me dão proteção, irei com todo o gosto prestar a minha homenagem a essa grande instituição, que além de mais é o clube do meu pai, que é o meu órgão, é uma grande instituição também. Vais com o Ruben e ninguém te faz mal. Exato. Vais com o Ruben e é tranquilo. O Ruben também não deve ser muito bem recebido em Alvalade, imagineu, mas está bem, mas o José Guzmão e os amigos protegem-lhe. Ora bem, a segunda pergunta que temos é dessa grande instituição também, que é a Rosinha. Vai a jurar que eu não sei quem é a Rosinha. Eu levo do pacote e não te diz nada, portanto. Não. Eu levo do pacote e não te diz nada. Há que dizer uma coisa, nós estamos sempre a falar disso, mas a Rosinha tem um disco novo. Sim. Eu não conheço, só conheço ela. Eu vou-te dizer como é que se chama. Como é que se chama? Eu mexo nos telhões do meu amor. Nos telhões? Sim. São aquelas detalhes muito grandes. Claro. Claro. Com certeza. Isto é verdade. Eu só conheço a Lava Minha Amês, também é além disso. Marisa, não tenhas medo, é uma grande artista popular. Não tenho medo, mas isto existe mesmo, a Rosinha? Existe mesmo? Soltem a Rosinha e a pergunta da Rosinha para a Marisa Matias. Ora, ora, põe-se-os nisto. A Rosinha, Eu levo no placota, eu levo sim senhor, eu levo no placota, eu levo no placota, eu levo no placota, é verdade. Marisa, disseram-me que cantas maravilhosamente bem, o que eu acredito. Fazes-me o favor? Cantas-me o indo do PSD? Mostra-nos lá isso. Beijinho grande, quer ver? Estão estupendo? Estão risando a maléfica? Marisa, a risada não é a maléfica, no final é tudo. Marisa, esta letra, na verdade, é de esquerda. É, é verdade. Eles é que já se esquecem no nome da letra, mas pronto, vamos a isto. Há uma. Primeiro, quero pedir desculpa à Rosinha, peço-me essa desculpa, sério. E hoje, desde que te encontramos e a seguir resolvemos este problema. Marisa e Rosinha, ligam-nos para nós estarmos nesse momento, por favor. Ok. Quando quiser. E boa sorte, Rosinha, para tudo. Então, como é que é? 1, 2, 3. Paz, Pão, povo e liberdade, todos sempre unidos, o caminho da verdade. Vamos dizer isso. Paz, Pão, povo e liberdade, todos sempre unidos, no caminho da verdade. Foi a pessoa no ar, a Marisa Matias. Paz, Pão, uma paixão. Brava, brava.